Oi pessoal, a receita de hoje vamos fazer esfirra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal. E agora vamos fazer aqui a nossa receita. Vamos aos ingredientes. Para essa receita da esfirra eu vou usar aqui 6 colheres de margarina, pode ser manteiga também, gente. 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher e meia de fermento biológico para pão, eu estou usando aquele de sementinha, 1 colher de sopa rasa de sal e 500 ml de água morna, ou você pode colocar leite no lugar da água. E vamos colocar o trigo até dar o ponto aqui na nossa massa, que vai ser uma massa mais ou menos igual a massa de pão. Então agora vamos colocar os ingredientes na bacia. Bom, vou colocar primeiro o açúcar e o fermento. Vou colocar a água morna, um pouquinho para já hidratar aqui o nosso fermento. E aí vamos colocar o sal, a margarina. Então agora a gente vai dar uma misturada aqui. Então agora eu vou colocando a farinha e eu vou colocar a mão aqui já para misturar. Vou colocando aos poucos. Então agora a gente vai mexer e vai acrescentar aqui o trigo. Bom, gente, agora a gente tem que sovar bem aqui. Vou dar uma boa misturada aqui. Vocês vão acompanhando aí o ponto que vai ficar mais. Lembrando que tem que ficar um pouco de trigo para você fazer as esfirras no final. Então, gente, eu vou deixar o ponto dela assim, porque ela vai ainda descansar um pouco, ela vai dar uma crescida, aí eu volto e coloco mais um pouco de trigo para dar mais uma solvada. Vamos aguardar aqui uns 20 minutos, mais ou menos, daí a gente volta a fazer as esfirras. Então, enquanto ela vai ficar no descanso por 20 minutos, eu vou deixar ela tampadinha aqui com a toalha de mesa dobradinha para ficar bem quentinho e com isso ela vai crescer mais rápido. Bom, gente, aqui já passou os 20 minutos que a gente deixou descansando a massa, ela já deu uma crescidinha. Agora, vamos precisar de um rolo. A gente vai abrir a nossa massa aqui na mesa mesmo e vamos abrir aqui e modelar nossas esfirras. Vamos fazer em dois formatos. Vou fazer a mini esfirra aberta e a fechada. Vou jogar aqui um pouco de farinha de trigo e colocar a massa. E vamos dar aqui uma modelada nela, uma sovada. Vamos dar uma sovada na nossa massa. Gente, ela está uma massa muito macia. E vai crescer bem rápido também. Porque a gente colocou água morna para fazer. Então, agora eu abri, eu dividi ela, vou abrir os pedaços aqui da massa no rolo. Passar o rolinho. Gente, também vai depender da grossura que você quer a massa da sua esfirra. Se você quer ela bem fininha, você vai ter que esticar mais. Bom, gente, eu já dei uma abridinha aqui na massa. Vou usar o copo mesmo para me modelar aqui as minhas mini esfirras. Você pode cortar aí o tamanho desse jato que você quiser. E para abrir aqui, fazer esse fundinho na mini esfirra, você pode usar o dedo também aqui. Para você ir fazendo, que ela sozinha não vai levantando. Porque a mini esfirra aberta, ela fica essa bordinha grossinha. E o recheio fica aqui dentro nesse fundinho. E também a gente tem esse vidrinho aqui que a gente usa bastante. Passa um trigozinho nele para ele não rodar. Ou para ele não colar. E a gente vai botando essa pressãozinha aqui ao colar. Mas não pode apertar muito, senão ele corta a massa. Esse vidrinho de rodimentos, a gente usa ele para fazer o molde que é a tampinha dele. Cabe certinho aqui no formato que a gente quer as nossas minhas firas. Então a gente faz assim. Então, você pode arrumar o copo mesmo com o copo. Se o copo for o fundo liso, também dá para você modelar aqui. Fazer esse movimento aqui. Para abrir e deixar ela altinha em volta. Ou então, pega um vidrinho também com tampa e faz esse mesmo processo aqui. Daí ela vai ficar a bordinha grossinha e o recheio dentro. Vou colocar as massinhas aqui para recheá-las já aqui dentro da forma. Vamos rechear aqui com o nosso molhinho que eu fiz aqui de frango. Se você quiser, você pode passar um molhinho de massa de tomate no fundo. Jogar um orégano assim. Vou jogar o orégano na minha só em cima. Vou rechear aqui e a gente volta mostrando como rechear a outra. Bom, eu cortei em quadradinho. Você faz aí o tamanho que você vai querer a sua esfirra. Agora eu vou colocar o recheio. Vou colocar um pouquinho de orégano aqui dentro. Essa aqui vai ser fechada. E agora vamos unir aqui as partezinhas da nossa esfirra. Assim, você vai pegar uma ponta no meio e vai pegar esse bico que sobra aqui e vai unir aqui também. E vamos apertar ela assim, para fechar aqui as laterais. E aqui também. Se você quiser ela quadrada, né? Se fizer um triângulo, a gente vai fazer um triângulo também. Só dar uma boa apertadinha. E agora vamos deixar ela crescer. Jogar um pouquinho de orégano em cima de cada um. Tá, agora a gente vai terminar de fazer as nossas esfirras. E vamos deixar elas crescerem, dobrar um pouco de volume para a gente ir assar. Já finalizamos aqui os nossos salgadinhos. Eu fiz um pouco de salgadinho aberto, assim, as esfirrinhas abertas. Fiz algumas fechadas, igual essas aqui. Fiz essa maiorzinha. Então, eu fiz ela nesse formato aqui, fechadinha, as esfirrinhas fechadas. E agora a gente vai passar aqui uma gema de ovo nessas que foram fechadas. Vou colocar um pouquinho, um fiozinho de azeite aqui para poder untar nossas esfirras. Bom, gente, eu vou terminar de passar aqui e aguardar para a gente esperar ela crescer mais um pouquinho e levar ao forno. Bom, gente, aqui está pronto as nossas esfirras. Já estão todas assadas. Vou cortar uma aqui para vocês verem como ficou. Como vocês viram, fiz vários modelinhos aqui. Fiz umas... Esse formato, outras fechadinhas. Outras abertas aqui, maiorzinha. Então, agora a gente vai cortar uma para mostrar para vocês como ficou a massinha dela por dentro e o recheio. Bom, gente, ela ficou bem macia, a massa está bem fofinha, não ficou ressecada. E você pode também usar aí com a pimentinha, com o queijão cremoso, fica muito gostosa. Então é isso, espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!